Olha só a DJ Tex, ela vai explodir, ela quer explodir Close em Manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Close em Manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Toda viajada no grau style, curte um sertanejo e um funk de baile Princesa do Norte, seu santo é forte, líder de primeira e não foi sorte Toda viajada no grau style, curte um sertanejo e um funk de baile Princesa do Norte, seu santo é forte, líder de primeira e não foi sorte Close em Manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Close em Manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Dança uma rocha, adoro funk, sorriso de criança, mas é gigante Já ganhou o Norte, já ganhou o Brasil, ela vai explodir, ela tá amigo Dança uma rocha, adoro funk, sorriso de criança, mas é gigante Já ganhou o Norte, já ganhou o Brasil, ela vai explodir, ela tá amigo Close em Manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Close em Manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai, ela vai, ela vai Ela vai explodir você